Saudações, amigos do canal Agartha. O tema do polo espiritual tem gerado muitas vezes confusão no imaginário comum, porque se confunde com certa facilidade as várias ideias de polos existentes. Por essa razão, retornamos a este que já foi objeto de outros trabalhos nossos e de vídeos neste canal. Por definição, polo ou eixo representa algo que detém uma conotação fixa, como uma espécie de referência cósmica para a humanidade, algo estável, enfim, em meio à eterna mutação das coisas como um autêntico eixo da evolução. E esta é a situação do polo celeste, com efeito, na projeção do polo geográfico da Terra, e cujo simbolismo é então empregado no plano espiritual de diversas formas, mas, basicamente, para fazer alusão a esta mesma estabilidade e centralismo universal, como forma de síntese e fonte de harmonias. Em termos práticos, a ideia espiritual de centro está relacionada à quintessência, uma realidade que adquiriu presença histórica ativa junto à humanidade a partir da raça ária em função da manifestação regular dos grandes adeptos. Daí os tantos símbolos nucleares das religiões, visando representar a integração dos quatro elementos, como veremos depois da nossa vinheta. Deixe o seu like, inscreva-se, ative o sininho e compartilhe. Um dos mais antigos símbolos polares é naturalmente a suástica, também chamada de cruz gamada, por parecer envolver a letra gama em seus braços, a terceira letra grega, ainda que também possa ser chamada de cruz de dalets, a quarta letra hebraica, em função do emprego que se faz da mesma nas operações teúrgicas. De qualquer forma, ambas as posições alfabéticas remetem à estrutura centenária dos quatro elementos. Não obstante, a imagem da suástica ainda resulta um tanto genérica, ao passo que o símbolo chinês do Tao representa melhor uma ideia cosmológica. Naturalmente, devemos ver o Tao como um círculo em movimento em torno de um eixo, mostrando duas grandes forças opostas em movimento, os grandes yin-yang, coordenadas por seus princípios opostos em equilíbrio relativo, os pequenos yin-yang. Símbolos semelhantes representam os quatro elementos na alquimia, onde os extremos são água e fogo e os intermediários são terra e ar. No oriente, temos também o grande símbolo da roda do Dharma, ostentando já oito raios. Porém, fica evidente que o oito é apenas um desdobramento do quatro, como demonstra o baguá taoísta ou a própria doutrina do Buda de quatro verdades e oito caminhos. E daí temos também uma das estruturas das mandalas. O símbolo da roda pertence especialmente ao Chakra Vartin, aquele que move a roda do Dharma, que é um atributo dos Budas em geral. A ideia é que somente a partir do próprio eixo é possível manter realmente a roda em movimento. A roda do Dharma significa que a lei precisa evoluir, mas sem se desviar, e quando o eixo se move, toda a roda gira junto. Contudo, facilmente este símbolo se converte também naquele lotimão de comando do barco do Dharma, onde podemos reportar-nos já a parábola de Platão sobre o barco da política, onde existe a questão do poder entre os marinheiros e o comandante experiente. Sem dificuldades, se pode converter também o símbolo desta roda num zodíaco, centralizado nos marcos solares de solstícios e equinócios, havendo, porém, da mesma forma, a possibilidade clássica de centralizar o zodíaco nos seus signos fixos. Contudo, no zodíaco sideral de constelações, o tema axial se aplica melhor às chamadas constelações polares, e ainda mais do próprio centro misterioso do círculo polar celeste. No qual o eixo polar se move lentamente, em torno de um polo ainda mais estável, relacionado ao coração do grande vazio preenchido pela constelação de dragão. Este dragão central até pode representar uma energia ainda maior, porém, as estrelas polares circundantes das sete constelações circumpolares estão relacionadas aos ciclos raciais. Com efeito, aqui encontramos uma das referências mais tradicionais aos ciclos das raças-raízes como uma das grandes divisões do ano cósmico, tal como defendido por várias escolas que tratam da nossa evolução antropológica. Tais ciclos estão regidos internamente, daí, pelas forças da hierarquia espiritual. E aqui entraria, então, toda uma análise do rico simbolismo do dragão mitológico das tradições dos povos, representando a síntese e a transcendência dos elementos encarnada no imperador chinês, para representar o caráter central e superior desta energia na cultura universal. Como expressão natural desta quintessência, temos também o símbolo da mão, como na imagem judaica do amuleto Hansa, que inclui o olho da clarividência desenvolvida dos adeptos, ou no símbolo Jaina homólogo. A mão como poder de comando e de poder universal, enfim. Lembrando, então, que o próprio jainismo cultua a imagem do Tirtâncara ou fazedor de pontes, num sentido muito amplo do termo, pois, além de sintetizar os elementos humanos, o adepto ainda conecta esta humanidade com os reinos divinos. Trata-se do mesmo sagrado pontífix romano, incorporado pela igreja, detentor das chaves do céu e da terra, e que representa também a chave dupla do reino do céu de fartura e de justiça anunciado pelo Cristo. É claro, então, que o simbolismo da montanha também surge como um dos mais antigos e naturais deste contexto. Não obstante, a pirâmide já representa um detalhamento deste, onde suas quatro faces aludem aos citados quatro elementos da cultura e da evolução humana, reunidos assim num ápice para simbolizar a conquista da capacidade humana de se organizar superiormente na forma de uma civilização solar ou unificada. Isso significa, pois, que os mestres controlam e coordenam as energias a nível de raça, classe, credo e gênero. Símbolo de um poder transcendental de trazer o céu até a terra, a pirâmide também pode ser vista, então, como uma energia que emana de cima para baixo, como uma revelação ou uma proteção divina. E isso seria realizado, então, através do próprio instrumento do estado, um estado tido como sagrado, enquanto tivesse figuras como a do faraó consagrado à sua frente. Ato seguinte, o mesmo símbolo piramidal, transposto à sua forma plana, nos remete às chamadas cruzes, pátias ou de cavalaria, ao modo de mandá-las, como síntese das forças sociais a serviço do estado sagrado e civilizador e de propensões universais. A ideia de Polo representa, pois, uma referência estável, central, abrangente e universal para as sociedades. É característico da humanidade em evolução, oscilar e agarrar-se apaixonadamente a posições extremas, dada a sua própria necessidade de identificar-se com algo por uma ou por outra razão. Para evoluir, o ser humano necessita aderir a algo, a fim de adquirir ou renovar a própria identidade, e isto, até certo ponto, é natural. O desequilíbrio da percepção e da própria conduta humana é notório e resulta em consequências históricas. Comumente, as pessoas sustentam posições híbridas ou estéreis por serem extremadas, daí a antiga definição grega da condição humana como uma híbris, que é o pecado dos excessos, a falta de comedimento, enfim, conduzindo a nêmesis ou a autodestruição, que é um conceito grego, na verdade, muito relacionado a karma ou retribuição. E isto é tanto mais acentuado quanto mais obscura for a idade humana, e talvez por esta mesma razão. Isto acontece porque o ser humano ainda está em evolução, é apenas um projeto espiritual inacabado, e necessita sempre renovar-se e agregar novas energias. Os caminhos meramente humanos a pouco levam, sendo mais como becos sem saída, até porque são débeis perante a potência superior das forças da natureza, acarretando inevitavelmente em karma ou em consequências nefastas. Acontece que a vida é simplesmente algo bem maior do que as forças meramente humanas alcançam a enxergar, de modo que somente como aprendiz, o homem pode realmente procurar responder aos seus desafios. É por esta razão que a vida se debate muito mais facilmente entre o diabólico e o divino. Todo projeto humanista, de base materialista, resulta em utopia ou descamba para o diabólico de um modo ou de outro, caindo assim na ruína. O grande Nogórdio da humanidade está na sua dificuldade de perceber a sutil, mas crucial diferença entre o difícil e o impossível, compreendendo o quanto necessita então de auxílio superior. Manter posições definidas apenas é útil quando se tem realmente o todo em vista de uma forma ou de outra, como estando a serviço de uma causa maior, coordenada por um iniciado consagrado. Em termos epistemológicos, uma posição isolada resulta na distinção que Platão faz entre opinião e conhecimento verdadeiro, dada a própria capacitação do espírito. Encarnar o princípio axial é atravessar as vicissitudes da vida mantendo os próprios princípios em columes. É oscilar, se preciso for, mas jamais cair. E se porventura chegar a cair, sempre se levantar novamente. Um adepto está consciente de que as suas metas são árduas e distantes, então faz os devidos investimentos no tempo e reúne as reservas de energia necessárias para persegui-las. Como escreveu Blavatsky, um adepto não nasce pronto, ele se faz a si mesmo. Esta ideia centralista, que é também um poder espiritual de natureza universalista, está representada na vida dos grandes mestres de muitas formas. A parábola do Buda e os sete cegos mostra estes cegos como capazes de agarrar somente uma pequena parte do elefante e, além disso, tentar interpretar o todo a partir desta pequena percepção. O Buda, por sua vez, e como um autêntico desperto, percebe o todo sem maiores dificuldades. Moisés demonstrou a importância renovadora do equilíbrio na imagem da travessia do Mar Vermelho no rumo da Terra Prometida, e onde as colunas de águas separadas representam as forças sociais antagônicas. Jesus Cristo, por sua vez, esteve notoriamente sempre à margem das disputas sociais do seu tempo, mas nem isto o poupou de ser por todos perseguido. Seja como for, na harmonia é que jaz a verdade das coisas, e nem é outro o caminho do paraíso. E com isto encerramos a presente apresentação. Agradecemos então pela sua companhia. Deixaremos nos créditos links para vídeos, livros e blogs que possam enriquecer os conhecimentos sobre os assuntos desta apresentação. Um grande abraço e até uma outra oportunidade neste canal. PAX Agradeço a todos os próximos videos. Agradeço a todos os próximos videos. Legenda por Sônia Ruberti